Galera, hoje nós viemos fazer a prestação de conta. É, gente, vocês viram que a gente passeou pra Dedéu aí nessa lua de mel, mas hoje é o dia de pagar a conta pra vocês e mostrar quanto que a gente gastou nessa brincadeira aí. Já comecem chutando aí o quanto que vocês imaginam que nós gastamos, vocês viram que a gente nós fizemos muitos passeios, comemos muito, 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 então já dá o seu chute aí, vamos ver se no final vocês acercaram, beleza? E claro, por favor, agora no comecinho do vídeo já deixa aquele like pra gente saber que a gente gosta muito, muito, muito do nosso canal e curte muito os nossos vídeos. Se você tá pesquisando aí pra ir pra Porto Seguro, tá assistindo o nosso vídeo pra dar uma assuntada nos valores aí, já se inscreve no canal também, tem os vlogs todos, de todos os dias da viagem, então vai lá conferir. Tá super legal. Tá demais, gente, tá sensacional, foram dias incríveis e... Completos, né? Tá completinho pra vocês, bem bonitinho, bem detalhado, fechou? Então, sem enrolação, bora lá contar no detalhe pra vocês quanto que a gente gastou. Bom, e como que vai funcionar a dinâmica desse vídeo? A gente primeiro vai falar com vocês aí, passar por dia, né, todos os valores de cada coisa, enfim, explicar tudo no detalhe. Depois a gente vai voltar e falar por categoria quanto que a gente gastou, então, de hospedagem, alimentação, transporte. E no final a gente vai passar um montante total dessa brincadeira. Ai, meu Deus! Então fica aí se vocês querem descobrir. A passagem que nós compramos pra Porto Seguro era com a saída de São Paulo. Então, nós casamos no sábado, domingo foi a soca e na segunda de noite nós hospedamos o ônibus partindo pra São Paulo. Gente, uma dica muito legal aí, duas, na verdade, né, que a gente já deixa pra vocês. A primeira é que quando você for comprar a sua passagem aérea, tem uma outra cidade aqui perto da nossa cidade, que é São José do Rio Preto, também tem aeroporto. E a gente pesquisou pra sair de lá. E lá tava saindo um valor muito mais caro, era assim, um valor muito superior. Então a gente pesquisou também saindo de São Paulo, né, e aí a gente fez essa opção de pegar o ônibus aqui, ir até São Paulo e lá pegar o voo. E saiu muito mais em conta. E a segunda dica, gente, é comprar a passagem de ônibus pela internet. Comprando aqui na rodoviária, a passagem pra cada um de nós sairia na faixa de R$180,00, R$190,00. E comprando pela internet, gente, pasmem, saiu pelo valor de R$98,90 cada passagem. Praticamente metade do valor que a gente pagaria comprando aqui no físico. E a passagem de ônibus de Pereira Barreto pra São Paulo, a gente pagou um total aí de R$197,80. Nós saímos aqui na segunda, chegamos lá terça-feira de manhã. E a nossa passagem pra ir pra Porto Seguro era na quarta cedo. Então nós passamos o período da terça aí lá na casa da minha mãe. E a gente precisava ir da casa da minha mãe pra o aeroporto. Como era muito cedinho, a gente optou ir de Uber, né? Porque até então não tinha metrô, né? Quatro horas da manhã. Então nós já tínhamos a opção do Uber. E esse trajeto aí que é de São Miguel até lá o aeroporto de Congonhas deu R$100,00. Bom, o próximo ponto então é a passagem aérea, né? O nosso voo aí de São Paulo a Porto Seguro. Como vocês sabem, a gente já tá com um problema aí, né? A gente já comentou isso com vocês. A passagem que a gente tinha comprado anteriormente, lá em 2020, antes da pandemia. E o problema, né? Deixando de cabeça. A gente tá com um processo correndo aí em relação a isso. Então a gente decidiu viajar assim de última hora. Já é até uma outra dica pra você que tá pesquisando. Compre sua passagem, gente, o quanto antes. Quanto antes vocês conseguirem comprar. A gente comprou faltando acho que dois meses pra viajar. Uma que o valor tava bem mais alto, né? E outra que você não consegue voos diretos, né? Todos são com escala, então... Então você perde parte do dia, às vezes uma escala. A escala de ida foi até tranquila, mas a de volta nós ficamos cinco horas no aeroporto. Então assim, você perde um pouco do conforto, da oportunidade de ficar um pouco mais no local. Acredito que um tempo ideal aí seria no mínimo seis meses aí. Pra você poder escolher, né? Um voo com mais ou menos escala. Outra dica também, já aproveitando esse rolê todo que a gente passou. Pesquisar além dos pacotes, né? Com essas empresas que vendem os pacotes de hospedagem mais voo. Pesquisar avulso, né? Você pesquisar só o voo com a companhia aérea. Nosso caso foi a Gol. E pesquisar também o hotel, falar diretamente com o hotel. Pegar o telefone, o contato, ligar lá, dar aquela choradinha. Eu acho que assim fica muito mais em conta. E aí você talvez consegue muito mais desconto do que comprando com essas agências aí. Com essas empresas que fazem esses pacotes. Em relação à passagem aérea, a gente comprou direto com a companhia, como eu falei. E a gente pagou um total de R$2.198. E aí, como o Robson falou, nós falamos direto com a hospedagem, né? Pessoal lá do Vila de Montar. Muito atencioso, muito solito, né? A gente falou que era uma viagem de lua de mel que a gente queria usar. Mais romântico. E eles foram super atenciosos. Vocês viram, né? Toda a recepção que eles fizeram pra gente. A gente ficou muito, muito feliz. E o total aí desses sete dias ficou um valor de R$2.010. Aproveitando aqui pra enaltecer o Vila de Montar. A gente viveu uma experiência incrível lá com eles. Desde quando a gente pesquisou, a gente ficou encantada, assim, né? Por ser esse ambiente mais aconchegante, né? Não ser um quarto de hotel e ser similar a uma casa, sabe? Você sente aquele aconchego do seu lar. Isso. E ser um lugar todo arborizado. Daquele jeito todo livre. Bem temático. Então a gente ficou encantado, de verdade. A gente achou um valor, assim, super justo. Super. Super justo. Um café da manhã incrível. Um serviço de quarto incrível. Intercado. Ó, eu tô até arrepiando aqui de lembrar de tão incrível que foi. Não tem um ponto negativo que a gente coloque aqui. Não tem. Quando a gente chegou, a gente ficou um pouco desanimado, assim, na hora. Por quê? O hotel, ele fica, não fica em Porto Seguro. Ele fica uns 15 quilômetros de Porto Seguro. Quase na divisa. É, eu acho que ele fica na divisa entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Que, por sinal, é uma ótima localização. Porém, o que a gente ficou em desabona foi porque a gente não tinha o carro pra facilitar a nossa locomoção. A gente, no começo, ficou assim. Porque a gente achou, nossa, mas todo rolê que a gente vai fazer vai ter que ser em Porto Seguro, né? Que tem a passarela do álcool, enfim. E nos vídeos parece que é muito pertinho, né? Sim, parece que é perto, mas não, gente. É longe. E, assim, a grande maioria do hotel que vocês pesquisam é longe. Não é ali no centrinho, perto do centrinho de Porto Seguro. É tudo na hora da praia ali, que é imensa. Então, a gente ficou em frente à praia de Mutá, né? Na melhor praia, na verdade. É uma das melhores praias e é linda a praia, gente. A praia de Coroa Vermelha também, ali pertinho. Ficou meio assim no começo, mas depois, no segundo dia, a gente perdeu. E depois a gente se localizou, e tudo mais. Viu que não era essa dificuldade toda. Se você tá pesquisando um hotel, a gente super recomenda já pra vocês esse hotel, que é sensacional, vale muito a pena, viu? Da nossa parte, vocês gostam num estilinho assim que a gente, né, comentou. É... Mais intimista, mais caseiro. Olha, perfeito. Ó, roupa de cama limpíssima, serviço. Eu já falei, né, gente? Tudo novinho, muito capricho. Mesmo sendo rústico, né, amor? Tudo super conservado, olha. Ó, top, top, top. Quando a gente desembarcou no aeroporto, né, de Porto Seguro, a gente teve que ir pro hotel, né? Que a gente comentou que é essa distância toda aí com vocês. Então não dava pra gente ir a pé, caminhando, enfim. Então a gente pediu um Uber, né, como a gente não conhecia nada. Detalhe, saindo ali do aeroporto, bem na porta, assim, fica o pessoal dos táxis, né? E também tem a disposição dos Uber. Então, gente, agora o Uber é até essa questão de custo, né? Então eu prefiro o Uber. O táxi, o cara, ele vai cobrar muito caro, gente, por quilômetro. Então dava, tipo, R$800 ali dentro da cidade de 6 quilômetros. Então, né, sempre tem preferência pra procurar o Uber. Nesse Uber que a gente contratou, a gente pagou um valor de R$25,80 pra ele deixar a gente lá na porta do hotel. E assim que a gente chegou, a gente se instalou lá no hotel, a gente começou a ter perna, né? E queríamos muito, muito, muito já conhecer toda aquela parte do centro histórico. Preciso pegar uma lotação. Isso é uma coisa que vocês vão ver muito, 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 muito. Ali na Orla passam vários casos, assim, pessoal oferecendo, né, transporte até ali o centrinho. E vai variar em torno de R$5,00, R$8,00, R$10,00 no máximo, tá? Fiquem bem aí de olho, né, porque tem alguns que gostam de passar a perna. Quando a gente foi em direção ao centro, a gente tava com a intenção de pegar o ônibus, né? O ônibus, ele passa em frente do Village Mutá. Eu até reparei mais ou menos pra falar pra vocês. A cada 40 minutos passa um ônibus em direção ao centrinho de Porto Seguro. Então o ônibus é o valor de R$5,00. Então se você conseguir pegar o horário do ônibus... Melhor e mais seguro, porque tem gente que dirige, ó... E aí a gente tava esperando o ônibus, né? E de repente parou um cara lá falando assim... Vai pra onde? Vai pra onde? Perguntando a gente até estranho, gente. Porque se alguém perguntar isso aqui pra gente, só para a gente pensar em quantas mãos. Aqui em São Paulo, a gente tá preocupado. E acha que é um assalto. Mas aí depois a gente foi entender essa dinâmica que é muito comum lá, né? O pessoal fazer essas dotações. Aproveitar, né? Ganhar um dinheirinho. Então eles sempre fazem essa cobrança. Fica até a dica pra vocês, depois que a gente pegou as manhas... Dá uma choradinha, porque às vezes o cara quer te cobrar R$8,00, R$10, Você fala assim, ah, não, vou esperar o ônibus que ele já já vai passar aí, é R$5,00. E aí o cara pega e cobra R$5,00. Então fica a dica pra você. Finja ser nativo. É, isso. Finja conhecer o procedimento que você consegue um desconto aí. Porque, que nem a Lu falou, alguns gostam de te passar a perna, viu? E nesse que a gente pegou, né amor? Saiu R$16,00 pra nós dois. Isso, R$8,00 por pessoa. Foi no começo, a gente não pegou dos melhores preços. Bom, a gente chegou lá em Porto Seguro, né? Morrendo de fome. A gente já chegou depois do almoço. A gente optou por, na primeira refeição, assim, no almoço, a gente não queria gastar muito, né? Nossa intenção era gastar mais no jantar, né? Investir mais no jantar e no almoço passar com qualquer besteirinha, assim, sabe? Então é economizado. E aí a gente procurou, procurou, deu uma andada ali pelo centrinho. Não tinha muita opção, né? Porque a passarela do Alca, ela abre mais tarde. Então a gente tava fechada. E aí a gente optou por pegar um prato feito. A gente viu um restaurante ali, achou interessante o lugar. E a gente pagou um valor de R$29,80 por pessoa, né? No prato feito. A gente gastou aí mais R$8,00 com água, com gás, né? Que a gente tomou. E também teve a questão da taxa de 10%. Então, num total aí, a gente gastou R$70,00. Uma comida bem, assim, simples, gostosa. Não era ruim. Bem feita. E aí, quando chegou a noite, no jantar, a gente queria muito conhecer o Mexicano, que era o restaurante que a gente viu a indicação aqui no YouTube. A gente sempre quis experimentar comida mexicana, então nós fomos lá, fica na passarela do álcool. E a gente experimentou os natos e tudo mais. Eu acho que a gente não acertou, né? O prato. Eu achei que o nato, assim, tava muito... Não supriu nossas expectativas. Não é que tava ruim, mas não supriu nossas expectativas. E aí, nessa porção de natos, que vem os molhinhos e tudo mais, a gente pagou R$35,00. Mas já é incluso 10%. No segundo dia, a gente tirou um dia mais livre, assim, pra se habituar ali. Tava chovendo também, a gente não queria gastar esse dia com o passeio que ia flopar, então vamos andar. E aí, a gente descobriu que tava bem pertinho ali da feirinha de coroa vermelha, então a gente ficou andando por ali, passou a tarde um pouquinho na praia, depois que o sol saiu um pouquinho. Já fizemos algumas comprinhas. Fizemos algumas comprinhas. As comprinhas, gente, a gente não vai falar valores, a gente falou todo no vlog, né? Nos vlogs a gente comentou o valor de cada item pra vocês, mas porque comprinha é bem pessoal, então acho que se você tá pesquisando pra viajar, eu acho que isso é a parte. Mas se você tem curiosidade, vai conferir os vlogs lá que a gente comentou tudo, tá bom? A gente tinha muita vontade de conhecer o Macuco, né? Que é um restaurante que a gente viu aí nos vlogs, que a gente pesquisou antes de viajar. A gente achou bem interessante o local. E tava bem pertinho do nosso hotel, gente. Quase em frente ali do Village Mutá. A gente voltando da feirinha de coroa vermelha, a gente falou, ó o Macuco aqui. E vamos entrar. E entramos num lugar super bonito, assim, vale muito a pena. É temático, bem decorado. Atendimento nota mil também, a mulher que atendeu a gente foi super simpática. A porção de peixe que nós comemos, perfeita, uma friturinha no pão perfeito. Um molhinho, que eu pedi repeteto do molhinho. E o tempo de espera também, gente, chegou super rápido. Cervejinha bem gelada também. Nossa, eu consigo lembrar da cerveja gelada. E aí lá no Macuco a gente gastou um total de R$127,60. A porção de peixe foi R$84,90. A gente tomou duas cervejinhas que deu R$14,00. E teve o 10% aí, taxa, que é padrão, gente. Todo mundo vai cobrar a taxa, mas... Porém, só faz se você estiver satisfeito com o serviço. Não é obrigatório. Então, se você foi muito bem recebido, se a comida estava muito boa, enfim. À noite, nós tiramos pra ir conhecer a Raial da Ajuda. E andando por lá, a gente optou por jantar no Moroxá, que é tipo uma baladinha de lá. A gente estava fervendo. É, gente. A gente chegou, estava bem tranquilo. A gente falou assim, ah, legalzinha aqui pra jantar, né? Temático. Gente, depois chegou tanta rapaziada nova assim, né? Não, assim, da nossa faixa etária, mas solteiro, pronto pro crime. E aí começou um showzinho ao vivo lá. Eu acho que super gostou. Se a gente tivesse a pegada, mas eu e o Robson, a gente estava na lua de mel, né, gente? A gente não queria uma balada na hora. Então, nós optamos por jantar, uma moqueca e cara, gente, moqueca baiana, eu estava emocionada. A gente foi pra Bahia com a intenção de comer, assim, bastante prato típico. Porque a gente falou assim, mano, a gente quase nunca come, né, conhece. Então, a gente falou assim, não, a gente tem que experimentar algumas coisinhas. E aí a gente pegou essa moqueca, que ela tinha frutos do mar, então, peixe, lula, camarão e polvo. Porém, faltou. Faltou muito, muito, muito. Primeiro que demorou, eu e o Robson ficou lá, ó, tempos. O atendimento em si não foi ruim, mas o serviço como um todo, né? Então, a espera, a moqueca, ela não chegou quente. Gente, moqueca é pelando. Não chegou quente. Faltou a lula, estava ali escrito e não tinha lula. E também não estava tão gostoso. E veio uma porção muito pequena, gente. Vocês viram, a gente comentou. Quanta porção é bem servida, ou quanta porção, né, mesmo que não for tanto, mas que vale. Seja proporcional ao valor que a gente está fazendo, tudo bem. Mas ali, gente, não. Então, isso, eu fiquei muito, muito achada com você, amor, eu me recuso e paguei os 10%. Lá, a gente pegou uma água pituquinha, assim, agora eu já lembrei. Misericórdia caríssima. E tudo, gente, saiu 150 reais. A gente não pagou os 10%. Vale lembrar, gente, que a saída pra real da ajuda tem que ser feita de balsa. Então, a gente pegou a balsa. O valor da balsa é 5 reais. 5 e uns quebrados. Eu não lembro certinho aqui pra falar pra vocês, mas é uns 5 reais por pessoa. Esse valor aí, ele volta, tá? Então, você vai e volta por esse valor. Achei um valor super ok. Chegando lá em Arraial, aí você tem que pegar uma van pro centrinho. E essa van, ela já fica ali esperando mesmo a disposição do pessoal que chega da balsa. E aí, o valor da van também é 5 reais por pessoa. Só que a van, né, você tem que pagar pra ir e tem que pagar pra voltar depois. Resumindo, a gente pagou um total aí de 30, 20 de van mais 10 de balsa. Então, deu 30 reais aí nessa noite com essa questão de transporte. Bora começar a falar dos passeios dessa viagem, gente. Foram incríveis. Todos os passeios, gente, que a gente fechou foi com a empresa Costa Bahia. Quando a gente tava pesquisando, a gente pretendia fechar os passeios com a empresa Pataxó. Só que, no primeiro dia que a gente chegou e foi procurar o Pataxó, né, pra fazer os passeios, eles já falaram assim, ó, a gente não tá fazendo passeio pra Trancoso, não tá fazendo passeio... Nenhum passeio. É, eu perguntei de dois passeios e eles não estavam fazendo. Então, a gente já, tipo, entendeu, já perdeu, assim, a noção. E aí, o hotel indicou essa empresa, que foi a Costa Bahia. E como a gente gostou muito do hotel, né, o pessoal foi super receptivo, deu esse bote de confiança, a gente acatou. E a nossa visão geral foi que o transporte, né, muito limpinho, o automóvel também super bem conservado, os instrutores lá, teve umas que deram a enganbeladinha na gente, mas, no geral, foi ok, né? Mais pra frente, a gente vai falar do episódio, o único episódio que a gente ficou um pouco frustrado, assim, chateado com a empresa. Mas, no geral, assim, de forma geral, é uma empresa super ok. Que não tem o que reclamar. Um atendimento bom. Um atendimento bom, o pessoal é educado. Então, vale muito a pena. Fecharíamos com ele de novo. Fecharia, sim. Esse passeio pra Trancoso, que foi o primeiro passeio que nós fizemos, tava incluso uma parada, né, numa cachaçaria, onde tinha vários produtos artesanais. O ponto lá na praia de Trancoso, né, onde nós ficaríamos quatro horas. E também o passeio no quadrado. E aí, o valor desse passeio sair é R$65,00 por pessoa. Lembrando, gente, uma dica muito importante, que quando você for fechar os passeios, tenta dar uma choradinha também com a empresa. A gente fechou esse primeiro passeio com eles, pra ver como que era e tal. Aí, depois, a gente fechou todos os outros, e aí eu pedi um descontinho, ela deu um desconto, né? Então, tenta fazer dessa forma. Talvez fechar todos os passeios com uma empresa só, que aí você consegue essa negociação. Bom, e lá em Trancoso, né, a gente ficou na barraca, que foi a indicação da própria empresa, né? Foi a Itaoca, que aí a gente gostou bastante, assim, do atendimento. Tem uma estrutura muito boa, aquele dia tava um dia meio chuvoso, então tá de chover, que a gente poderia se abrigar lá. Preços, o pessoal tinha falado pra gente que o Trancoso era caro, mas eu achei um valor ok, assim, tava na média. É pra vocês terem uma noção, água de coco, na praia lá, a gente pagou 7 reais, e aquele queijinho quadro, a gente comeu lá também, a gente pagou 5 reais em cada, né? É, mas não era 5 não, o cara fez um preço em bom pra nós. Eu acho que ele fez 3 por 10, se eu não me engano. E é isso, gente, é muita negociação, o pessoal lá são autônomo, então se você dá uma choradinha, consegue, tá? Consegue um descontinho legal. A praia de Trancoso tem uma estrutura muito boa, então não tem essa barraca Itaoca, tem várias outras, mas por indicação do pessoal, a gente ficou lá e a gente gostou muito do serviço, né? Os meninos super simpáticos, a gente queria passear por lá e ficou um pouco receoso, né? De deixar a nossa bolsa lá com as nossas coisas, e a gente perguntou pra eles se era de boa, eles falaram pode ir, e eles até, quando a gente retornou, eles estavam por ali, meio que de olho, sabe, cuidando, então são super atenciosos. A comida, gente, pedimos uma porção de carne de sol com mandioca, ai, gente, perfeito, muito boa. A porção de carne de sol com a Ipim foi R$75,00, as duas cervejas foi R$34,00, foi R$17,00 cada garrafa de R$600,00, né? E teve também a taxa de 10%. Daria um total aí, gente, de cento e pouco, R$115,00, se eu não me engano, mas aí na hora de pagar eu dei uma choradinha e como era dinheiro, a moça deu esse descontinho e fechou em R$100,00 redondo. Então fica outra dica pra vocês, quando for pagar, sempre, gente, sempre que vocês for pagar e for pagar em dinheiro, dá aquela choradinha que vocês conseguem descontar. Gente, e tipo assim, muito em conta, a porção super bem servida, eu acho que vinha com a 400 gramas de mandioca e 400 de carne, né amor? Aham. Muito bem servida, de verdade, você come, você fica satisfeito. A cerveja geladinha. brincando, top. Verdade. Vale a pena, gente. Super indicamos também a barraca e tal. Bom, nesse dia também, né, chegando lá no quadrado, a gente tava doido pra comer um acarajé da Bahia, né, pra ver se realmente era gostoso e porreta, como todo mundo fala. E realmente, gente, valeu muito a pena. Super gostoso, saboroso. Crocante, sequinho. A mulher tá fazendo muito limpinha. Gente, fica bem ali na pracinha próxima, chegando no quadrado, assim, sabe? Sobe, tem uma pracinha, fica uma feirinha ali. Gente, uma organização, uma limpeza e, assim, muito gostoso, tudo fresquinho. Ai, gente, maravilhoso, muito gostoso. É, e a gente pagou 25 reais no acarajé. O preço é um pouquinho salgado, mas vale, vale a pena, viu, gente? Bem feito. Bem feito, bem limpinho e gostoso. Pegamos só um, porque a gente já, eu tava super satisfeita com a porção que a gente tinha comido na praia e foi o suficiente pra eu experimentar. Eu, na verdade, não comi, eu só experimentei. E aí, a gente, como eu falei, viagem na praia, a gente fica cansadíssimo. É, gente, quando a gente fez o nosso roteiro, a gente tinha planejado fazer muitos jantares, assim, conheci vários restaurantes. Só que, gente, fazer esses passeios é cansativo, você vai no ônibus, vai na van, aí tem estrada de terra que você vai assim, tem a questão da praia, que você fica lá, curtindo, você quer andar, você quer conhecer, então cansa bastante, sem falar no batidão que vocês vão estar. Nós ficamos, e vocês também, né? Nem teve o casamento, a gente não se cansou, na segunda a gente foi lá entregar o novo traje, a gente não parou, literalmente, então a gente tava muito cansado, vai chegando um dia que a cansa mesmo. Então, por a gente já estar super satisfeito com o nosso hotel, a gente deu a oportunidade de experimentar a comidinha deles e olha, melhor. A gente resolveu pedir o camarão internacional, né? Que a gente já comeu no coco bambu e a gente viu o que eles faziam lá, falou assim, caramba, deu água na boca, vamos pedir? E nem o Alvo falou, melhor opção que a gente fez, muito gostoso, bem servido, nossa, sensacional. E aí a gente pagou, então, nesse jantar, um total de R$192,50, né? O camarão internacional era R$175, mas lá eles também cobram a taxa de 10%, que o pessoal vai lá, entrega no seu quarto. É um valor que a gente achou super ok, porque a porção é muito bem servida, a gente jantou e a gente almoçou no outro dia também. Então, assim, super compensou. No dia seguinte, nós vamos fazer outro passeio, que é um passeio incrível, a gente super recomenda a vocês fazerem, não deixem esse passeio de fora, é um passeio para recife de fora, onde nós vamos lá no meio do oceano, descendo, assim, uma parte mais alta, onde a gente consegue colocar os pés e avistar todos os corais, ver os peixinhos, enfim, gente. Eu já cheguei, ele deu. É, eu não consegui, porque eu fiquei enrolando e enrolando e enrolando lá e depois eu fiquei com medo e não consegui, mas valeu, eu vi um pouquinho. ele vai conseguir. Eu vou, no próximo eu vou. Esse passeio, gente, ele é um pouquinho mais caro, porque envolve toda a marinha do Brasil, é um passeio muito supervisionado, porque, né, tem a questão ali de proteção ambiental, então ficou um valor de R$130,00 por pessoa. Lá mesmo, no Recife, assim, a gente fica em torno de uma hora e meia, duas horas no máximo, não pode ficar muito tempo, mas vale muito a pena. É, lembrando que esse valor já inclui, né, os equipamentos, você tem que usar aqui a Crocs, né, e aquela máscara, né, de respiração que você usa, você vai de escuna, aí navegando em torno de uma hora até chegar lá no Recife. Lá na escuna, o pessoal costuma te vender oferecer, né, cerveja, enfim, comida, bebida. Verdade. É um valor, assim, bem alto, gente, né, assim, bem fora do padrão que você paga. Uma Heineken R$12,00 é amor. Uma Heineken de long neck. Long neck, assim. E teve gente que já não era marinheiro de primeira viagem, eles levaram. Então, se vocês querem beber uma cervejinha, ou quer levar um... leve, gente, leve, leva um lanchinho, tudo mais, armazenadinho ali numa frasqueirinha, pra vocês conseguirem se não pensar. A gente não sabia, a gente nem imaginou isso, e bebeu só uma cervejinha, só pra... É, só pra falar, vamos tomar uma cervejinha, né, e foi isso. Bom, e aí nesse dia, a gente não almoçou, né, como eu falei, antes a gente comeu o resto do camarão internacional. Eu tô olhando pra baixo aqui, porque a gente fez a colinha aqui, né, gente, não tem como lembrar tudo isso. E a noite a gente queria ir no centrinho, né, na passarela do álcool de novo. Badalar. E conhecer um pouquinho, tomar uma cervejinha à noite. Uma cervejinha. E a intenção não era nem comer nada, mas aí a gente falou assim, ah, já tamo aqui, né, então não fazer nada, vamos comer. A gente parou num lugarzinho lá, que chama Bárbara Pizzaria e Restaurante. Isso, descendo ali a caixa econômica, vocês vão dar de cara pra uma praça bem grande, onde tem vários quiosques. E aí a gente ficou nesse quiosque aí da Bárbara. E aí lá, tava tendo um showzinho ao vivo, né, a gente gostou do ambiente, tinha bastante gente. Veio alimentar. Aí a gente falou, ah, vamos parar aqui mesmo, né. Pedimos uma caipirinha, saiu no valor de 15 reais pra cada um, né, então deu 30. Bem servida. E aí a gente decidiu pedir uma pizza de camarão, que a gente nunca tinha comido, né, falamos, tamo na Bahia, vamos comer camarão. Ah, meu Deus, camarão foi massa pra nós. E aí a gente pediu uma pizza de camarão, foi uma pizza média, não foi uma grande, né, que a gente falou assim, ah, já tomou um pouquinho o cheiro, assim, vamos pegar uma mãozinha. E aí a gente pagou o valor de 55 reais na pizza. É carinho, né. Pela qualidade que foi, não compensou, mas ruim também não tava. chegamos aí no nosso passeio da Praia do Ipelho, que foi perfeito. A gente achou essa a praia mais linda, assim, de todas que a gente conheceu, né, lá em Porto Seguro, foi a que a gente mais gostou, né, tem as falésias, tem a praia em si, que é linda, é uma água muito cristalina, pra um lado mais calmo, que é a Praia do Namorado, tem a outra parte também, tem os coqueiros, os caídos. Dá pra fazer bastante foto legal lá. Muita, 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 muita. Esse passeio a gente pagou 80 reais por pessoa, gente, é longe. Quem tiver dificuldade com essa questão de enjoo, em carro, em ônibus, em van, tomei remédio, eu não tomei, eu passei mal na ida e passei mal na volta, mas o passeio valeu a pena, falei, gente, pra ser tão longe, tem que valer muito a pena. É, a guia tinha até falado, as melhores praias ficam, são mais complicadas, Eu iria de novo, com certeza, mas, de avião, brincadeira. Nessa praia, com certeza, levaria minha marmita. É, gente, chegando lá, a gente quis seguir a mesma linha, né, do que a gente fez lá em Trancoso, porque a gente gostou bastante, e aí a gente parou também na barraca, que o pessoal do passeio indicou. E aí a barraca que eles indicaram pra gente, foi o arrecanto do espelho, mas nós não indicamos pra vocês. Pra começar, valores altíssimos, a gente achou um absurdo, assim, um absurdo, uma porção de salada, que a gente, não que a gente ia pedir, mas a gente ficou abismado, alface, tomate e cebola, era 57 reais, gente, na faixa de 50 reais, uma porção de salada. E a gente queria tomar uma cervejinha também, gente, uma garrafa de 600 ml, 27 reais. A gente queria pedir a porção de camarão, que a gente queria muito comer, uma porçãozinha, sabe, daquele camarão, critinho assim? Gente, é um absurdo, 200 gramas, eu não lembro o valor, mas vou deixar o cardápio, e acho que vocês conseguem visualizar. Muito caro. Aí a gente optou por pedir uma porção de peixe, isca de peixe, e foi num valor de 110 reais, essa porção, vinha 400 gramas. Péssima qualidade, tanto que deu alergia em mim. Veio queimado, vocês conseguem ver, tá, o gosto de óleo queimado, horrível, gente, horrível. O atendimento também, o rapaz que tava lá, atendendo, um mau gosto, literalmente, um mau gosto, não olhava nem na cara da gente, dava resposta curta, tipo, mal, sabe, a gente pediu, não lembro se foi palito, a gente pediu papel pra juntar a mão? Pediu papel, pediu água, ele não levou, não levou água. Então assim, péssimo, gente, péssimo, não vão. No jantar desse dia, a gente falou assim, caramba, a gente tem que comer, comer uma comidinha que aquece o coração. Aí a gente chegou nesse dia, a gente resolveu ficar no hotel também, aproveitamos um pouquinho ali da piscina, dos jogos, do bar que tem lá. No hotel, pra vocês terem uma noção, a gente pediu uma margarita, a gente pagou 25 reais, na verdade a gente não pagou, foi 25 reais, mas o cara deu de cortesia pra gente. Mas eu menti o rapaz, eu não. Ah, não sei, gente, se foi autorizado, se não foi, mas ele deu de cortesia. E a gente resolveu pedir uma grelhada, a brasileira, que era uma porção de picanha, vinha uma farofinha de banana, enfim, uns acompanhamentos lá. Um viragrete, uma mandiota frita. essa porçãozinha, ela estava como petisco lá, e aí a gente falou assim, vamos pedir, e a gente pede pra acrescentar o arroz, pra virar tipo um jantar. Depois que chegou, a Lu falou assim, mas nem precisava ter pedido, porque é bem servida também, gente. Valeu muito a pena, foi 115 reais essa porção, nesse dia a gente também pediu uma porçãozinha de acarajé, que era 34 reais, de entradinha a gente pediu, e aí vem com tudo. Bem servidinha, bem feitinha. Como que chama? É o atapá, o caruru, o camarão, o camarão e o... O vinagrete. O vinagrete. E também pedimos cervejinha, né? A cerveja lá, a gente pagou 10 reais em cada, tomamos duas cervejinhas nesse dia, e teve a taxa de 10%. Nesse dia, totalizou o valor que a gente gastou lá no hotel, então de R$185,90, com tudo isso que a gente falou pra vocês. Bom, outra passeio que nós fizemos, foi o passeio para a Coroa, Alta. Esse passeio a gente pagou R$200,00, né amor? R$100,00 por pessoa. Ele incluía passeio ali pelo Centro Histórico, que foi assim, surreal, muito, muito bom. Tem um rapaz, tem um rapaz que explicou tudo, a questão histórica, perfeito, gente. Vale muito a pena conhecer essa parte. Lembrando que, gente, o pessoal não informa, mas esse guia, depois no final, não é obrigatório, mas ele pede depois, se você quiser fazer uma colaboração, de qualquer valor, qualquer valor que você quiser passar pra ele, então ele tem Pix, você pode dar em dinheiro. A gente pagou um valor de R$20,00, a gente achou um valor assim... A gente quis dar R$20,00, se tem gente que quer dar R$5,00, dá R$5,00, se tem gente que quer dar R$10,00, dá R$10,00, E aí o passeio também inclui a parada lá na Coroa Alta, só que nós não fomos na Coroa Alta, porque no meio do passeio nós fomos informados que uma baleia encalhou lá, e estava em fase de decomposição, e a marinha não está permitindo o desembarque lá. Então a nossa parada, em vez de ser na Coroa Alta, a gente mudou pra ilha de Santo André, que foi onde o pessoal da Alemanha ficou, no jogo, quando deu 7x1 no Brasil. Foi uma parte que a gente ficou muito, muito, muito desgostoso, porque faltou um pouco dessa parte ética, porque se a gente compra o passeio falando que a gente vai parar ali na Coroa Alta, que é praticamente a mesma proposta que de fora, até falando que o Robson Amor vai ter a oportunidade de ver os corais de novo, porque ali você consegue fazer essa questão de ficar boiando e vendo ali toda a natureza marinha. Só que infelizmente não foi isso, e a gente foi pego de surpresa, sabe? Se a gente soubesse disso, a gente não teria ido, porque a ilha a gente não teve nada ali de atrativo. É, não era um detalhe. Ah, tipo assim, ah, um detalhe. Gente, o passeio é pra Coroa Alta, você não ir pra Coroa Alta é uma grande diferença, né? É o principal ali do passeio. Então a gente achou a ilha, a gente ficou assim, uma hora e meia, se eu não me engano, na praia lá de Santo André, e na praia, tipo, não tem nada, não tem nem barraca, gente, pra vocês terem uma noção. Nada assim, né? E tava um tempo meio que fechado, então, tipo assim, a gente não curtiu muito. É, não tinha nada. Incluso também, no passeio, tem a parada no restaurante Pimenta Malagueta, que eu já imaginei que era na furada. Mas a gente tava na embarcação, a gente precisava descer. E descendo, você era obrigado a pegar uma comanda. Caso você pegasse essa comanda, que era um papelzinho, e jogasse fora, você teria que pagar o valor cheio. Então eu peguei essa comanda com a minha vida, pra não perder. E a gente também não tinha levado comida, não tinha nada, a gente ia passar o dia inteiro sem comer. Eu, por mim, passaria, porque no que eu bati o olho, eu falei, amor, não compensa. Era R$70,00 por pessoa, e uma comida que não... Não era R$70,00 por pessoa, era R$79,90 o quilo. É, R$79,90 o quilo. E eu já não me apeteci, eu olhei e eu vi que não tava legal, gente. Não era uma comida bem feita. Enfim, eu falei, amor, vai, olha, se você achar que dá pra comer, você pega. E aí ele já voltou com o pratinho. Cada um de nós montou o pratinho, deu na média de R$25,00, R$27,00 pra cada um. A gente não curtiu a comida. Era típica da Bahia, mas sabe quando você não sente sabor na comida? Não sente carinho na comida. Carinho, assim, sei lá, não foi temperada legal, não sei, gente. Tudo mal feito, literalmente. Não gostamos, não indicamos também esse restaurante. Pra fechar com chave de ouro, o Robson inventou de pegar uns doces, que os doces estavam realmente muito bonitos. Estavam lindo lá. Mas, gente... Gente, eu peguei um bolo, de verdade, o bolo não tinha... Sabe quando você não tem referência? Não tinha sabor de bolo. Não sei, não tinha. Horrível. Tinha sabor de outra coisa. Eu nem comi. Mas não tinha sabor de bolo. E aí eu peguei também um mousse de maracujá. Horrível. Também não tava legal. Gente, como é que pode? Horrível. E essas duas sobremesas, minúsculas, deu um total de 30 reais, tá? Gente, nesse passeio, levem também essas coisinhas. Se a gente fosse hoje, a gente com certeza levaria algum fetisquinho, sanduíche, qualquer coisa, mas lá a gente não comeria. É, e fica a dica também antes de vocês ir perguntar pro pessoal aí do passeio, né? Tá indo mesmo pra Coroa Alta? Porque aconteceu isso e a gente achou muito falta de respeito, assim, de ética. Eles não terem informado, né? Esse passeio também incluía a questão do banho de lama, né? Que a gente passa lá na Ilha do Sol. Um lugarzinho que a gente gostou, assim, de ir pelo banho de lama, conhecer que a gente tinha curiosidade. Ver quem eram os corajosos. É, os corajosos. Eu iria entrar, não entrei porque tava o tempo fechado, tava frio, eu desisti na hora, sabe? Mas é legal, a dinâmica, ela é bem divertida, você vê o pessoal lá, enfim, é gostosinho. Eu tenho os doces lá. É, lá nessa ilha também. Não, você também. Tem os doces e é bem caro, gente. A gente mostrou também e a gente pegou duas fatias de bolo. Minha conta não fechava. A minha não dava nem essa finura do dedo. Não dava, gente. Não dava. Deu 30 reais também as duas fatias de bolo. 8 reais cada 100 gramas. Aí depois a Lu ficou inconformada, falou assim, moça, tá errado. Não bate, moça, tá errado. A moça falou assim, não, mas deu 300 e poucos anos que não, tá certo. E aí eu falei, moça, é isso mesmo. Mas você sabe do que é bom de conta, você ainda fez a olhe lá pra saber agora. Gente, mas assim, não era gostoso o bolo também, mas assim. Menos pior que o do Pimenta Malagueto. É porque a gente fez o do Pimenta Malagueto e a gente inconformada com o doce ruim daquele. Aí a gente foi o quê? Na expectativa de ter outro doce bom. Gente, É muito de paladar e você... Ali realmente. No Pimenta Malagueto a gente não recomenda não. E nem nessa Ilha do Sol, porque é caro, você não vai comer nada e não é gostoso, gente. Não é, não vale a pena. Um bolo de mercado é mais gostoso. Depois de tanta frustração nesse dia, a gente resolveu ficar no melhor lugar pra se comer que a gente achou ser... Vila de você. e aí nesse dia a gente queria comer uma coisa típica assim também, né? Que arremetesse ao Nordeste, né? E aí a gente viu um arroz, gente, do sertão que a gente ficou, né? A gente já tava meio receoso com o camarão, né? Porque a Lu tava... Deu alergia nela, mas acho que foi por conta do peixe lá da Praia do Espelho e tal. E aí a gente resolveu pedir esse arroz do sertão, que é um arroz cremoso, né? Com carne de sol, linha dadinha de tapioca, linha de inguiça calabresa, gente, que delícia, meu! Que delícia! Muito recheado com carne de sol, gente, muito recheado! Vão lá no vídeo e vejam que é verdade! Vou deixar uns takes aqui pra vocês também. Muito bem servido, saboroso, a gente também, né? Que nem o camarão internacional, a gente jantou, a gente almoçou e eu acho que a gente jantou no outro dia também, né? Deu pra três vezes. Muito bem servido. E é um valor bem legal, a gente pagou 110 reais, eu achei um valor massa, assim, tomamos a cervejinha, tomamos a cervejinha também, foi 10 reais, teve a taxa de serviço. E aí pra esse jantar a gente gastou um total de 132 reais. Muito em conta. Bom, gente, no penúltimo dia da nossa viagem, a gente precisava ir curtir a praia lá em Arraial, só que em Arraial a gente já aprendeu que não dava pra comer, então vamos ficar aqui pro Porto Seguro mesmo. e tinha um restaurante que a gente queria muito conhecer que é o Galo Deck. Ele fica próximo, gente, ali da balsa, tá? Então, pra vocês situarem quando vocês forem, sério, vale a pena vocês irem, por favor. Vão e falem assim, olha, vim pelo Vida 2. Dos restaurantes que nós conhecemos, esse sem dúvida é um que vocês não podem deixar de conhecer, porque ele tem toda essa proposta do deck, então você vai almoçar, vai jantar ali na beira do mar, sabe, os barquinhos ali, gente, é muito incrível, uma sensação, uma experiência muito gostosa, um atendimento maravilhoso. Eles têm aqueles tanques, né, com os caranguejos e caso você tenha coragem, você pode, né, pedir um e se escute a comente. É, você escolhe, né, o que você quer e tal. A gente não ficou muito confortável eu de pedir, né, porque a gente viu o livro ali e a gente ficou meio assim, né, mas a gente pediu um prato lá muito gostoso, que foi indicação da Denise, né, ela é sensacional, deu essa indicação pra gente que foi um prato... Bonifemi. Que ele é uma parmegiana com peixe e camarão. Ai, gente, queijo, molhinho de tomate, um purê assim em volta, acompanhado também uma porçãozinha de arroz. E eu imaginava, né, que quando ela falou que ia faltar um croque-croque, mas, tipo, a batata, eu falei, ai, se pudesse trocar o purê de batata, foi batata frita. Depois que eu provei, falei, não, assim, tá perfeito. Gente, muito saboroso, o queijo, assim, tem um sabor tão intenso, tão bem temperado. Temoso. O creminho ali que vem junto com os camarões, nossa, é perfeito. Camarão de bom tamanho. Nossa, gente. Bem recheado. Olha, deu água na boca agora, se você lembrar. Muito, muito, muito bom, gente. Nós tomamos também uma caipirinha, né, amor? E uma cervejinha também, né? E o total, claro, incluindo os 10%, saiu R$ 206,25. É, o prato era R$ 139,90, né? Teve o valor aí das caipirinhas que deu R$ 29,80. R$ 12,00 a cervejinha mais a taxa de 10%. Então, a gente também achou um valor super ok. Muito bem servido. A gente come, assim, se a gente tivesse em casa, a gente não teria comido tudo. Não ia inventar não, mas como não tinha como levar, a gente ia pra Arraial, então a gente matou aquilo ali logo. Não foi difícil também. Estava gostoso. Estava muito gostoso. Foi pra Arraial, né, lá a gente tomou o sorvetinho de tapioca lá, que a gente pagou pra vocês, tem uma referência só, tá? A gente pagou R$ 12,00 numa casquinha com uma bola. Mas vale a pena a experiência. O sorvete, assim, nossa, não é o sorvete mais gostoso da vida. Mas é um sorvete bem feito e que remete, assim, tapioca. Lembra, tem o sabor de tapioca, gente? De jantar foi o nosso Arroz do Sertão, que a gente pediu no dia anterior, que sobrou. Então, já economizamos aí no jantar. E, então, acabou o nosso passeio, né, a hora de voltar pra casa. Então, pra voltar, a gente pegou o Uber, né, de novo, porque tinha toda a questão de levar mala, né, e tudo mais. Daria pra ir de ônibus, daria, mas é um rolê, né, com mala e tudo mais. E aí o Uber deixaria a gente lá no aeroporto, né? Então, a gente pagou mais um valor de R$ 25,80, acho que é mais ou menos o padrão aí, dependendo do horário também. E aí a gente pegou o avião, voltou pra São Paulo, e aí chegando em São Paulo, né, a gente precisava voltar pra casa dos meus soros. Chegamos de noite. Chegamos já, era o quê? Umas 9 horas da noite, e a gente precisava pegar um outro Uber. Então, a gente pegou o Uber, e nesse a gente pagou R$ 82,00. Doeu o coração. Nessa hora, daria pra gente fazer o trajeto de metrô e depois ônibus? Daria, gente, mas eu tava numa arredondeza que eu não tinha conhecimento, tinha que fazer troca de linha, e já tava a noite, já era quase 10 horas da noite, e a gente tava com mala também, então a gente preferiu esse conforto de só pegar um Uber e vir embora. Passamos um tempinho lá também, né, com os meus soros, com uns dois dias lá, e aí depois a gente voltou pra casa de carro, né, porque o meu sogro tinha ido pra São Paulo, né, ele veio pro casamento, e aí quando ele tava aqui, ele foi pra lá de carro pra gente poder voltar. Nesse trajeto, né, tem pedagem, então a gente pagou em torno de 90 reais de pedágio, e também de combustível a gente gastou 160 reais. Vai variar, eu acho que em tempos que o álcool, o combustível, tava mais caro, ficaria muito mais caro, mas a gente pegou um precinho super bom, tava na faixa de 2,19, né, amor? por aí a gente conseguiu economizar bem o combustível. É, e lembrando que aqui é bem distante de São Paulo, gente, é mais de 600 quilômetros, então assim, é bem longe. Eu achei um valor... Isso é muito bom. Eu achei um valor bem ok. Bom, e aí por categorias, então a gente separou em cinco categorias, que foram passagem, hospedagem, alimentação, passeios, e transporte. De passagem, a gente gastou, então a gente já falou, né, um total de 2.198 reais e 90. Na hospedagem, como a gente já falou também no início do vídeo, nós pagamos 2.010 reais pra essa hospitalidade de sete dias. E aí na hospedagem, gente, vocês têm a opção que o Village Mutada é você dar um sinal ali de 30%, né, na hora que você contrata, fecha com eles, e o restante você acerta no check-in lá, né, então ou você parcela ou você paga o restante de dinheiro, enfim, da melhor forma que você achar, tá? Com alimentação, nós somamos tudo aqui que nós gastamos e deu um total de 1.539 reais e 36 centavos. Será que comemos nessa viagem? Imagina que tudo num passeio turístico tem o seu valor agregado, né, então, às vezes o que sim, um prato seria 80 reais, a gente acaba pagando 130 reais, mas é porque você tá pagando por tudo, né, por toda essa questão turística, por todo o serviço, enfim. É, e outra, a gente foi em Ludmel também, a gente queria ter essa experiência, ter esse momento, dá pra você economizar, sei lá, comprar uns snacks, levar pra praia, dá pra você cozinhar em casa, no Village Mutada tem o fogão lá, dá pra você fazer uma compra e cozinhar você mesmo ali. Mas não era o que a gente queria. Em outro momento, quando a gente retornar, a gente vai querer cozinhar pra economizar? Sim. Mas, nesse momento do Ludmel, não. Sim, se vai se encontrar, não, mas sim. Então sim, quando eu quero economizar, e não, quando eu tô na Ludmel. Ai, gente, mas foi um dinheiro gasto, sim, super significativo, a gente não gasta nem mil reais na nossa compra do mês e gastou mais de mil e quinhentos em sete dias. Mas, tá ok. Passou, já foi. A gente já tá entrando na fila de doação de fígado. Bom, e nos passeios, deu um total aí de setecentos e setenta reais. E também teve transporte, né, essa questão aí de combustível, passagem de ônibus, Uber, lotar, a lotação, a gente não conseguiu mensurar tudo que a gente gastou. Com muito detalhe, porque foram muitas indas e vindas ali dentro de Porto. De transporte, então, o que a gente conseguiu contabilizar, a gente gastou um total de seiscentos e sessenta e sete reais. E aí, vamos falar, então, o total agora pra vocês, hein. Quanto que fechou essa conta aí? Meu Deus. Fala, amor. Gastamos na nossa viagem de Lua de Mel sete mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete cento. E aí, gente, é uma grana, né? Mas assim... Assim, pra uma viagem de sete dias é um valor que a gente poderia ter gasto mais. E poderia ter gasto menos também, como a gente falou, poderia ter economizado. Mas pra uma Lua de Mel a gente poderia ter gasto muito mais. Com certeza. Mas a gente achou um valor super ok. E, inclusive, tava mais ou menos dentro do que a gente planejava. E aí, pessoal, fica pra vocês. A gente, que nem conseguimos sim economizar, conseguimos sim curtir. A gente não foi, ah, mas queria fazer... Não, fizemos tudo que a gente queria, aproveitamos ao máximo, bebendo nossa cervejinha, nossa carteirinha ali na beira da praia e foi maravilhoso. E, gente, que nem eu falei, ficou super dentro, assim, do que a gente tinha planejado, né? A gente já sabia o valor aí, da hospedagem, do voo, né? Então, era em torno de 4 mil reais e a gente planejava gastar em torno de 3 mil reais lá. É o que a gente já falava, ah, acho que a gente vai gastar uns 3 mil reais. A gente não se parou bonitinho assim, ah, vamos gastar tanto com tal coisa, tanto com outra. Porque os planos mudou também, né? É, por conta do tempo, mudou muita coisa, a gente teve que fazer adaptações, mexer no roteiro, enfim, então... Mas ficou dentro do que a gente tinha planejado. Era nessa faixa mesmo e a gente viu vários vídeos, né? Antes, fica a dica pra vocês também. Pesquisem, gente. Pesquisem muito, vejam vídeos, vejam títulos. Pra vocês até poder aproveitar, né? Todos os destinos, todas as infrações que tem, né? No local, no destino. É, não vejam somente vídeo dessas empresas, desse pessoal, né? Que faz específico de viagem. Vejam vlogs mesmo de pessoas que vão conhecer, né? Que vlogam, que mostram, assim, porque às vezes as pessoas que vão... Mostram a parte bonita. Mostram a parte bonita e às vezes não contam dos perrengues, né? Mas tem muito perrengue que você passa e vai passar e que nem uma inscrita comentou pra gente, esses perrengues que a gente passou nessa viagem vão servir de experiência pras próximas que a gente vai fazer. Se Deus quiser, a gente vai fazer muita viagem ainda e fica aí pra vocês também. Se passou perrengue, não desanima, não. Continua firme, aproveita. e não que nem a gente chegou lá, um amigo meu falou assim, Luana, porto segurando que chove, sempre sol. E a gente chegou lá, tava chovendo e não tinha sol. Tava caindo uma água, a gente... E assim, a gente não desanimou, a gente aproveitou do primeiro até o último segundo minuto da nossa lua de mel. Foi incrível. A gente falou, vamos deixar isso abalar a gente não. E a gente recalculou a rota que nem a gente falou, foi fazer o que dava pra fazer e depois, graças a Deus, Deus contribuiu com a gente. Depois, num dia de sol aí, a gente curtiu muito as praias também. Então, fica essa dica extra aí pra vocês também. Não se deixem abalar, curtam a viagem de vocês da forma que dá pra curtir, faz acontecer que vai dar tudo certo. Deixou... Balo de mel, boa viagem, boa viagem sozinha, acompanhada, a forma que você foi, enfim. É isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente ia responder umas perguntas, mas é muito longo esse vídeo. Mas, então, a gente responde no vlog, eu acho, no próximo vlog. Isso, deixem todas as dúvidas de vocês aqui. É, deixa alguma dúvida aqui, se vocês tiverem, que a gente grava um vídeo respondendo perguntas, dúvidas sobre a nossa lua de mel. E qualquer coisa que a gente deixou lá no Instagram, a gente responde, sei lá, também. Porque tá muito bom, gente, esse vídeo. Meu Deus, a gente não consegue gravar vídeo curto. É porque a gente queria dar todo o sucesso pra você. Enfim. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like pra gente, pra gente saber que vocês gostaram, que a gente conseguiu ajudar vocês, sanar todas as dúvidas. Prova pra gente que vocês assistiram o vídeo até o final. Deixa aqui escrito Praia do Espelho, que foi o melhor rolê nosso, né amor? Isso aí. Se você chegou por esse vídeo aqui no canal, se a gente ajudou você, se inscreve também pra ajudar a gente pra contribuir pro canal. A gente quer crescer cada vez mais essa família e sua inscrição é muito importante pra isso, tá bom? Obrigado, gente, pela companhia mais desse vídeo. Foi um prazer enorme de viajar, conhecer Porto Seguro. Voltamos pra Porto Seguro, amor? Voltaria? Claro! Com certeza, voltaremos pra Porto Seguro, pro Vidas de Mutar e tudo de novo. Tamo pronto pra outra. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus aqui. Um grande abraço. Tchau! Tchau! Tchau!